Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com respostas rápidas à questão quais são as 5 obras de arte mais polêmicas de sempre. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos atualizar com respostas rápidas à seguinte questão, que foi colocada por vários dos nossos subscritores, que é a seguinte. Quais as 5 obras de arte mais polêmicas de História de Arte? Ora, esta resposta, como é óbvio, é difícil de dar porque tem muito a ver com o vosso gosto pessoal, com aquilo que vocês acham que é o limite da arte, com a estética que vos agride mais. No entanto, eu optei por 5 obras extremamente polêmicas e aviso já que este vídeo pode ofender algumas pessoas que não acham estas obras nada polêmicas. Os tempos vão mudando. Mas vamos começar pela primeira obra, pelaquela que é considerada a obra mais polémica de todos os tempos na História de Arte, que é uma obra do final do Renascimento Italiano, do grandessíssimo, e um dos meus preferidos, artista Miguel Ângelo. Estou a falar do Juízo Final, que faz parte da Capela Sistina. Não é o teto, portanto, o Miguel Ângelo pintou o teto da Capela Sistina, mas também pintou uma parede. Portanto, a parede já foi pintada mais no final do Renascimento e também mais no final da vida dele. E é uma parede inteira com uma dimensão gigantesca, não é? E que ficou muito, muito conhecida como uma das maiores obras de arte de sempre. E é também considerada a obra que mais causou polémica ao longo dos tempos. E porquê? Vamos olhar para a obra e vamos explicar. Ora, esta obra é grandiosa, levou 4 anos a estar finalizada. Portanto, começou em 1536 e foi terminada em 1541 e eu aqui em cima vou pôr o link para o vídeo de análise desta obra, que nós temos uma análise da obra aqui num vídeo próprio no canal Criarte. Mas vamos continuar. A obra é monumental, portanto, tem mais de 12 metros de altura e descreve o dia do Juízo Final, a segunda vinda de Cristo à Terra, em que ele julga quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ora, esta obra já tem um tema difícil, não é? Portanto, ele está a julgar. Portanto, não estamos a ver aqui um Cristo bondoso que perdoa, mas estamos a ver aqui um Cristo que tem esse mal feitiço, que vai julgar as pessoas. Portanto, uma parte das pessoas vai para o inferno e a outra parte vai para o paraíso. Não podemos esquecer que no final do Renascimento, esta obra tinha como objetivo alertar às pessoas por o pecado dos protestantes. Portanto, se você fosse protestante, de certeza que ia para o inferno. Para além disso, esta obra também foi feita para chocar, não é? Acordar as pessoas. Portanto, ele usou daqui de muitos tratagemas para encher o olho de quem está a ver. Na altura, a obra causou muita polémica. O Conselho de Trento declarou que algumas obras eram proibidas. Portanto, todas as obras deviam seguir algumas orientações. Uma das coisas que o Conselho de Trento decidia era se a obra era casta e era o suficientemente orientada para os princípios da Igreja. Claro que figuras de dois metros completamente desnudadas iam um bocadinho contra as coisas. No entanto, o Papa era muito amigo do Miguel Ângelo e sempre o protegeu. Portanto, o facto das figuras estarem na altura do Miguel Ângelo, como ele as pintou completamente nuas, causou um choque imenso, não ao Papa, mas a todos os restantes membros da Igreja, não é? Conta-se então a história que Biagio de Chessena declarou que ele era um cardeal muito famoso e não gostava nada de Miguel Ângelo. Ele entra um dia na capela assistindo, olha para aquilo e o que é que ele diz? Ele declara que aquela obra não é para os olhos dos crentes, que aquilo é uma pouca vergonha de ficar toda a gente completamente nua, pessoas com mais de dois metros, não é? Ali tudo com as miudezas de fora. Não podia ser. Então, ele declarou que isto era inapropriado, portanto, para um sítio de culto. É a resposta a isto, o Miguel Ângelo decidiu pintar o próprio de Chessena na obra com orelhas de burro, nu e coberto por uma cobra a caminho de um inferno. É uma boa lição. Lá está o senhor com as orelhas de burro, portanto, ele ofendeu um bocadinho. No entanto, depois da morte de Miguel Ângelo, o aluno seu foi contratado para cobrir, então, de vestes as oportunidades, não é? Do nu desta altura. Portanto, esta foi uma obra muito polémica, que gerou muita polémica. Que é talvez a obra mais polémica das cinco, que eu aqui destaquei. Mas é também muitíssimo bonita. Agora vamos para a segunda obra mais polémica de todos os tempos. Damos um salto, saímos do Renascimento e entramos no período barroco para aquele que é o meu pintor absolutamente favorito de sempre, que é o Caravaggio. Estou a falar da morte da Virgem. O quadro é lindíssimo. No entanto, gerou muita polémica. Portanto, esta obra foi encomendada para uma igreja. No entanto, foi recusada pela igreja quando estava quase terminada. Aliás, isto é uma história muito comum na vida do Caravaggio. É que ele tem das Madonas mais bonitas, das Virgens mais bem feitas. E no entanto, elas quase todas foram recusadas pela igreja. Elas estão agora expostas. Galerias e galerias e galerias de Madonas, do Caravaggio, todas elas lindas. E no entanto, foram todas muito controversas. Mas nunca nenhuma tão controversa como esta. Porquê? Olha, vamos olhar para o quadro e vamos pensar. Qual é o tema deste quadro? O tema é a morte da Virgem. Ao olhar para este quadro, os padres consideraram esta obra ofensiva e desprovida de santidade. Por algumas razões. Primeiro, Caravaggio usou uma prostituta que trabalhava na rua como modelo para a Nossa Senhora. Portanto, ele fazia muito isto. Ele também não tinha dinheiro para contratar outros modelos. Mas ele também era um bocadinho afrontoso, ofensivo. Ele primeiro retratou uma prostituta conhecidíssima das ruas de Roma como a Virgem. Aí, já estava o caldo entornado. Mas a confusão não fica por aqui. Porque ele enfiava-se nas morgues e fazia estudos de cadáveres. E o que é que ele tentou ser? Realista. Portanto, o que está aqui, o que nós estamos a ver, é realmente um corpo sem vida. A sua posição é um corpo sem vida. Ele conta a lenda que ele até estudou detalhadamente o corpo de uma mulher que se afogou. Daí, o respeito um bocadinho mais inchado de Maria. Ora, é uma imagem que não tem aquela Maria. É a ascender para o céu. Não há aqui nenhum indício de vida divina, de vida espiritual, de vida para além da morte. Daquilo que vai depois acontecer à alma. Não, ele retratou um corpo muito humano, de uma mulher muito humana, morta, como a Virgem. Portanto, é óbvio que isto, pelo clero, não foi muito bem visto. Achavam que faltava a tal santidade, não é? Achavam que faltava um pouco de recato, porque a modelo era uma prostituta. Faltava aqui a ligação ao divino. Ora, Caravaggio não retrata uma Maria Santa, bela e imaculada, mas uma mulher morta, uma não santa. Uma mulher mortal e carnal. Caravaggio retratou o real e não o ideal. E isto é uma escandaleira tremenda. Agora, vamos para a terceira obra mais polémica da História de Arte. Esta é realmente polémica. Eu tive assim um bocadinho aqui a pensar se a colocava aqui, mas decidi colocar. Gosto dela, mas eu infelizmente não vou poder mostrar-vos a obra realmente, porque ela é agressiva para os olhos de muita gente até hoje. Vou desfocar-me, mas vocês podem. Eu vou deixar um link para o Museu de Orsay, que é onde ela está, e vocês podem clicar nesse link e ir ver então a obra no seu grande esplendor. Chama-se A Origem do Mundo. É de Gustave Coubert. Esta obra, que ainda hoje é extremamente polémica, ao ponto de eu não a colocar aqui, é de Gustave Coubert e foi uma encomenda de um diplomata turco, colecionador de obras eróticas. A verdade é que, à primeira vista, esta obra tem uma carga muito erótica e daí a sua polémica é um corpo feminino e que se é retratado apenas da cintura para baixo e dos joelhos para cima com as pernas abertas, não é verdade? Pronto. No entanto, o seu título tira-lhe toda a carga erótica porque se chama A Origem do Mundo e é realmente a origem, não é? É de onde todos nós viemos. Quer a gente queira aceitar, quer não. É das pernas das senhoras, dentro das pernas das senhoras. Pronto. Esta obra, como é óbvio, esteve escondida aos olhos de muita gente durante muitos anos. Ultimamente ela esteve novamente envolta em polémica porque foi encontrada à cara da modelo, portanto, há um rosto para dar aqui às partes da senhora. Isso já gerou muito burburinho na comunicação social. E um outro caso é que uma artista muito famosa, uma artista francesa, em 2013, decidiu ir para o museu e colocar-se à frente da obra, sem roupa, de pernas abertas, na mesma posição da obra. Portanto, ela foi retirada do museu pelos seguranças do museu, mas isto abriu outra questão que é, pode haver censura na arte? O que ela estava a fazer era arte. Quem somos nós para dizer? Seja o que for, não é? Pronto. Abriu aqui uma grande controvérsia e esta obra, A Origem do Mundo, é até hoje das mais controversas de sempre. E já vamos na terceira. Agora vamos passar para a quarta obra mais polémica da história da arte. e é de um coletivo artístico. É um coletivo que se chama Guerrilla Girls. As Guerrilla Girls são um grupo de arte formado em 1985 por sete mulheres que continuam militar pelos direitos das mulheres artistas e contra o racismo e contra o sexismo. Como as suas instalações artísticas são extremamente afrontosas, elas preservam a sua identidade através de máscaras de gorilas, não é? E elas iniciaram todo este movimento de guerrilha, vá, contra o sexismo e contra o racismo e contra a desigualdade feminina na arte, depois do MET, que é o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, ter organizado uma retrospectiva da arte. Portanto, uma retrospectiva em que eles iam convidar todos, ou iam expor todos os grandes artistas de arte. E de toda esta retrospectiva, que englobava 165 artistas, apenas 13 destes 165 eram mulheres. Então, este grupo de artistas fez uma questão que é, é preciso estar nua para entrar no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque? Porque, apesar de não exporem artistas mulheres, a maior parte do sujeito dos quadros são nus femininos. Portanto, é mais fácil uma mulher nua entrar no museu, numa tela, do que uma artista expor no museu. Ora, isto levantou muitas questões, elas fizeram muitos pósters, fizeram instalações artísticas e elas continuam até hoje a fazer este tipo de movimento em vários países do mundo e a reclamar pelos direitos iguais das mulheres na arte e pelo acesso igualitário à educação artística, que é outra questão. E claro que é extremamente... Não é muito popular. Vamos a dizer de não passar para uma outra obra muito controversa, que é A Fonte do Duchamp. A Fonte do Duchamp é, tecnicamente, um urinó de porcelana e é considerada uma das obras mais icônicas do movimento pop-arte. Esta obra foi criada em 1917 por Duchamp, que comprou o urinó, uma empresa de canalizadores de Nova Iorque, colocou ao contrário no pedestal e assinou Hermut. Nesse ano, Duchamp enviou o seu trabalho de forma anónima para a Sociedade Independente de Artistas, com o objetivo de participar numa exposição. E esta Sociedade Independente dos Artistas dizia que aceitava todas as obras de arte. No entanto, recusaram esta obra. Isto deu clamor a muita, muita confusão, muita polémica, porque é assim, quem são eles para dizer o que é arte? Quem são eles para não expor? A verdade é que esta obra desapareceu. A original, pelo menos, no entanto, é extremamente famosa, extremamente controversa. E era exatamente isso que o Duchamp fazia, e era também isso que a arte popular fazia, a pop-arte, que era fazer as pessoas questionarem-se o que é arte, o que é o limite da arte, o que é a originalidade. Portanto, tudo isto aqui é envolto em polémica. E agora vamos então falar da última obra de hoje, que é de um artista muito pouco, dentro da conformidade. Portanto, ele é um artista fora das regras da arte. É algo que, a mim, pessoalmente, me incomoda tremendamente, mas a arte serve para nos tirar deste lugar de conforto. Vamos ver. Este artista tem um dos trabalhos mais polémicos de sempre no mundo da arte. Chama-se Pierro Manzoni. E estas latinhas chamam-se 90 latas de caca. O que ele fez foi, ele queria que os seus fãs e queria que as pessoas que gostam da arte pudessem ter algo de físico do artista que gostam. Então, o que ele fez foi fazer a caca em latinhas, fechá-las, pôr um rótulo e vendê-las por um preço exorbitante. E vendeu-as. E são consideradas peças de arte raríssimas. Não são mais do que as fezes do senhor artista. Com um rótulo. Portanto, elas venderam-se individualmente a preços muito altos. Muitos colecionadores procuram este tipo de arte, não só por ser diferente, mas também porque eles acham que os leva a ficar mais próximo do gênio. Pronto. Mais polémico que isto, não existe. Eu, a mim, incomoda-me tremendamente, mas falta-me, se calhar, o contexto, estudar um bocadinho mais sobre a vida do artista, do Pierro Manzoni. E pronto, foram as obras de arte. E mais, eram cinco, eu acho, de seis, mais polémicas. Uma lista do Criarte. Se vocês conhecem outras, eu conheço algumas, mas não honestamente, não esqueço de colocar aqui, mas se vocês conhecem outras, que vocês acham que são realmente muito polémicas, coloquem aí nos comentários. Eu adorava conhecer, até porque eu não conheço tudo, adorava conhecer outras obras igualmente polémicas, no sentido de nos fazerem pensar e refletir sobre a arte. Ok? Demos uma volta pelo mundo, vimos a origem do mundo, vimos o juízo final, vimos a Madonna, vimos as latas de caca, vimos as Guerrilla Girls, vimos o Duchamp, enfim, vimos tanta coisa aqui neste vídeo tão pequeno. Para a semana temos mais atualizações, não se esqueçam de fazer like, de assistir e, acima de tudo, subscrever. Nós aqui no Criar trabalhamos em troco de likes e de subscritores. Ok? Até para a semana, fiquem bem, eu sou a Sara, tchau!